Resident Evil Village, o oitavo jogo da série principal de Resident Evil, já tá batendo na porta. Dentro de mais alguns dias, nós vamos poder acompanhar, em primeira pessoa, o pesadelo que é a vida do Ethan Winters, o nosso protagonista, também conhecido como o cara mais azarado da face da Terra. Sério, gente, coitado, dá tudo errado na vida do cara. Mas se por um lado a situação dele vai de mal a pior, os fãs estão melhores do que nunca. Agora, tirando Resident Evil 4 sendo lançado pra realidade virtual, mas vamos fingir que isso nunca aconteceu. Ó, tem série nova chegando na Netflix, tem reboot dos filmes sendo produzido, tem clássico ganhando remake, e tem jogos novos explorando coisas que a gente nunca viu antes, tipo a mulher vampiro gigante, que conseguiu dominar o reino das thumbnails e do clickbait. Melhor ainda, Resident Evil é o aniversariante do mês, são 25 anos de história, com muito terror, ervas coloridas e adrenalina. Pode parecer pouca coisa, mas são poucos os jogos que conseguem construir um legado tão grande, influenciando não apenas o mundo dos games, mas a indústria do entretenimento como um todo. Essa série fez parte das nossas vidas desde muito cedo, e é com muita alegria que nós, do canal Dreno Play, deixamos aqui o nosso feliz aniversário. E pra celebrar o sucesso da saga, nós vamos fazer um top 5 dos nossos jogos favoritos da série principal. Pra facilitar a análise e as comparações, nós vamos utilizar as versões remake, ao invés das originais. Assim, você pode ficar tranquilo sabendo que temos um lugar especial pros clássicos, independente de qualquer ranking. Em quinto lugar, temos Resident Evil 5. Olha só que coincidência. Esse game foi lançado em março de 2009, quatro anos depois do seu antecessor. E um dos grandes diferenciais foi a adição de uma parceira que não era completamente inútil e irritante. Ao contrário da Ashley, Shiva sabia se virar muito bem, e dependendo da situação, até deixava algumas situações do jogo mais fáceis, o que pode ou não ser uma coisa boa, dependendo de quem estiver jogando. No fim das contas, a Shiva era praticamente um inventário ambulante. Mas cuidado, digamos apenas que ela não era muito econômica com os recursos. Resident Evil 4 tinha uma pegada bem mais de ação, mas a Ashley ser indefesa e a morte dela resultar no fracasso do jogador adicionava uma tensão extra na gameplay. Com a Shiva, você nunca estava sozinho, e isso muda completamente a sua experiência. De qualquer forma, o jogo é muito divertido e tem vários momentos eletrizantes com muita ação e explosão. Em quarto lugar, nós temos Resident Evil 3 Remake, lançado em 2020. Depois do sucesso do seu antecessor, a expectativa da galera estava realmente alta, já que Resident Evil 3 original foi o favorito de muita gente. Mas no fim das contas, a recepção foi mista, gerando até um pouco de decepção. Mas independente das expectativas, o jogo é realmente muito bom. É triste que ele não tenha atingido todo o seu potencial, mas a experiência ainda vale a pena, com certeza. Isso sem contar os visuais do jogo. A ending que os caras desenvolveram para os jogos novos é absurda, e eu não canso de ver como os resultados são jogos bonitos e ao mesmo tempo otimizados. Em terceiro lugar, não poderia faltar Resident Evil 7, já que ele marca uma virada importantíssima na história da saga. Apesar de mudar a perspectiva da câmera, o que não é novidade para os fãs da série, e adotar uma escala muito mais íntima e contida se comparado à loucura dos últimos três jogos principais, ele é uma verdadeira volta às origens. A tensão, o terror, a administração de recursos escassos, os puzzles, o desespero de ser perseguido por forças imparáveis, Resident Evil 7 tem tudo isso e muito mais. Ele não é só um dos melhores jogos de Resident Evil, mas um dos melhores jogos de terror já feitos. Você pode não gostar dos rumos que a franquia tomou, mas não dá para negar o esforço que os desenvolvedores têm para surpreender a cada novo lançamento. Em segundo lugar, nós temos Resident Evil 2 Remake, invertendo a nossa perspectiva de um verdadeiro clássico. Mas, diferente do que aconteceu com Resident Evil 4, nesse caso a câmera em terceira pessoa não torna a experiência menos tensa ou assustadora. Muito pelo contrário, o cenário claustrofóbico e os movimentos limitados fazem com que o jogo seja muito mais imersivo. A atmosfera, a iluminação, o sound design e a qualidade das animações, os detalhes sórdidos quando você explode a cabeça de um zumbi, tudo isso contribui para que Resident Evil 2 Remake seja uma experiência única e extremamente valiosa. Ele é um verdadeiro exemplo de remake bem-sucedido, já que consegue inovar ao mesmo tempo em que respeita o que o material original tinha de melhor e mais marcante. E em primeiro lugar, o nosso jogo favorito, Resident Evil Operation Recon City, uma verdadeira obra-prima. Brincadeira, gente. O nosso jogo favorito é Resident Evil 4 mesmo. Não tem como. Você tem todo o direito de não gostar do que ele representa para os rumos da franquia e de como ele foge da fórmula estabelecida pelos seus antecessores. Mas Resident Evil 4 é um dos jogos mais importantes da história e seus impactos podem ser vistos até hoje. Para o bem ou para o mal, a indústria nunca mais foi a mesma depois de Resident Evil 4. Ele abandona o terror e a tensão em prol de um tom mais leve e descontraído. A gameplay é dinâmica, rápida e as situações enfrentadas pelo jogador vão desde as mais terrenas e banais até um castelo medieval com lava dentro. A experiência é linear se comparada aos jogos anteriores, mas em troca, Resident Evil 4 proporciona uma campanha bem elaborada e fluida, mesmo para os padrões atuais. Por isso, ele merece um lugar especial nessa lista e nos nossos corações. E você, concorda com o nosso vídeo? Nosso Top 5? Conta pra gente nos comentários que eu tô realmente curioso pra saber a opinião de vocês. Então, antes de ir embora, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e seguir Drey no Play lá no Instagram. Vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima!